Crass Conversa, Thiago Spiked aqui com um cone. O que você em um cone tem a ver? Tudo! Na verdade, você vê tudo por um cone. Vamos falar hoje sobre o paradoxo da perspectiva. Você aí tem problemas pra desenhar perspectiva? Tem tremeliques, sente receio, foge de desenhar perspectiva? E quando você pensa em todas aquelas coisas de ponto de fuga, a linha do horizonte, prédios e cenas e linhas coloridas, você vê com um certo crescer e volta a desenhar as carinhas carimbadas que você tá mais acostumado, porque é melhor esconder as coisas com uma grande grade de reticula no fundo, e aí assim ninguém vai reparar que você tem uns problemas com isso, não é? Vamos começar do começo, porque eu sei que você deve ter problemas com isso e eu vou mostrar uma coisa bem interessante sobre perspectiva. Primeiramente, o que é perspectiva? Perspectiva, a definição por si só, é ponto de vista. Ou seja, é o que você vê do lugar em que você está, que é diferente da maneira como eu vejo do lugar onde eu estou. Que é diferente da maneira como o Mega Man vê do lugar onde ele está. Então vamos investigar um pouquinho mais como é que você enxerga as coisas. E é aí que entra o cone. Por quê? Porque a sua visão, a minha, a nossa visão é um cone. Ela é circular. Você pode fazer um teste muito simples para comprovar isso que eu estou falando. Posicione suas mãos nas laterais aqui. Olhando em linha reta, ainda consegue ver as suas mãos aqui nas laterais. Veja só, eu consigo ver as minhas mãos aqui onde elas estão se mexendo. E elas não estão na minha frente. Isso porque a minha visão é circular. Na verdade, cônica. Vista que partem dos meus olhos. Tudo isso que você enxerga, que você consegue captar, é chamado de campo de visão. Então, e quantos tipos de perspectiva nós podemos ter neste campo de visão circular, como eu mostrei para vocês? Difícil dizer. Bom, você talvez já deve ter ouvido falar de alguns termos bastante conhecidos, quando a gente desenha perspectiva, como linha do horizonte, pontos de fuga. E geralmente é assim que as pessoas definem os tipos de perspectiva. Então, talvez você tenha pensado aí, nós temos três tipos. Está aí um bom número, né? Três. Bom, se contar com algumas perspectivas usadas em arquitetura e engenharia, temos a isométrica, que é um tipo de dois pontos, mas não é exatamente dois. Bom, podemos definir assim, então. Nós temos aí perspectiva com um ponto de fuga, dois pontos de fuga, três pontos de fuga com projeção em Zenith, três pontos de fuga com projeção em Nádia, quatro pontos de fuga, cinco pontos de fuga... Quatro, cinco pontos de fuga? Não eram só três? Para vocês entenderem o que eu quero demonstrar nesse vídeo, é que nós temos que ir por partes, gradativamente, que eu sei que talvez seja um pouquinho mais complexo, mas eu vou tentar resumir ao máximo para chegar no ponto que eu quero que vocês percebam. Bom, todos vocês aí têm dois olhos e enxergam com eles dois. Cada olho seu capta uma visão cônica. Já parando para pensar por que você tem dois olhos se você enxerga tudo com um só, não seria melhor só um olho bem no meio, que fosse maior? Nós temos dois olhos justamente para você ter uma noção de profundidade, a capacidade de focar em certas imagens, de modo que você consiga captar melhor aquilo que está projetado na sua frente, visto a sua percepção circular do mundo. Vamos voltar aqui no exemplo de você colocar as mãos nas laterais aqui. Se você fechar um dos seus olhos, veja que essa minha mão eu não enxergo mais, mas essa eu enxergo. Significa que esta parte onde está a minha mão, uma área do meu campo de visão, que eu só consigo enxergar com um dos meus olhos, ou seja, eu não consigo criar foco nisso aqui. Eu vejo algo se mexendo, mas não consigo enxergar com clareza. O mesmo acontece com o outro lado. No entanto, se eu aproximar a mão até aqui, aqui eu consigo enxergar com esse meu olho e com esse também. Portanto, nesta área aqui, e nesta área aqui, eu tenho minhas duas mãos posicionadas numa área em que eu consigo enxergá-las com mais clareza, porque os meus dois olhos conseguem captar onde elas estão dentro do meu campo de visão. O que eu estou dizendo é que dentro do seu campo de visão existe uma área útil, um espaço, um recorte, quase como uma tela de vidro em que você consegue focar nos objetos e nas figuras e nas coisas na sua frente, com os seus dois olhos, criando a conversão entre os dois cones que saem de cada um dos seus olhos. Esta área que você consegue focar as imagens é chamado de plano de visão. Em inglês, picture frame. A partir do seu plano de visão é que você consegue ter uma noção real de proporção do tamanho das coisas, mesmo elas estando mais próximas ou mesmo elas estando mais distantes. Perceba que esse conceito de foco também se aplica a objetos que ficarem muito próximos de você. Se ele estiver muito próximo do seu nariz, você não consegue focar os seus dois olhos nele. Então, este plano de visão, ele tem uma certa distância também dos seus olhos, do seu rosto. Pense no plano de visão como uma espécie de foto que você tira com o seu celular, que ele tem um tamanho reduzido e que você consegue enxergar muito claramente todas as coisas que estão nela. Tendo isso em mente, vamos agora ver os tipos de perspectivas em desenho, como vocês bem conhecem. Bom, resumidamente, todo mundo sabe que a linha do horizonte tem a ver com a altura dos olhos do observador, ou seja, onde estão os dois pontos das visões cônicas. Ponto de fuga é, basicamente, para onde as arestas distorcidas caminham na profundidade. Ou seja, você vai ver este quadrado, esta face que está mais distante de você, menor do que esta que está mais próxima de você, embora elas tenham exatamente o mesmo tamanho. Consequentemente, as arestas laterais que você vê aqui, você irá vê-las completamente distorcidas, embora elas sejam paralelas. Partindo deste conceito, você tem o estudo de um ponto de fuga, que você tem desenhos muito parecidos com estes que vocês veem aí. Se você já estudou um pouquinho de desenho, você já deve conhecer estes nomes, estar familiarizado com eles. Você pensa no seguinte, se você tem a sua visão cônica, bem aqui no meio, você tem ali o seu ponto de fuga, indo tudo em direção ao infinito. Ah, Tiago, mas nem sempre num desenho o ponto de fuga precisa estar exatamente no meio da imagem. Você tem alguns desenhos em que ele está um pouquinho mais para o lado, ou coisa do tipo. Como é que você explica isso? Significa que o cone ele moveu para o lado? Não! Significa que você fez um recorte do seu campo de visão da área útil. Ou seja, desenhou um recorte do seu plano de visão. Ou seja, se você estiver olhando para uma casa ou uma rua a partir do seu campo de visão cônico, e você quiser colocar este ponto de fuga da profundidade um pouquinho mais para a lateral, o que na verdade a pessoa faz é recortar um pedaço desta moldura daqui para cá. Então você tem a impressão de que o ponto de fuga de profundidade está mais para uma das laterais. Mas na verdade o recorte da representação, o plano de visão é que é menor. Muito bem! E quando você tem este mesmo quadradinho e ele é inclinado para você? Quando ele gira, você tem apenas uma das arestas tocando o seu plano de visão. Portanto, todas as arestas e relações de medida passam a sofrer distorção, porque elas tendem a ir mais para o fundo e tudo que está mais afastado de você tende a parecer menor, embora o tamanho dele seja plenamente concreto. Portanto, ele tem essa projeção e um bocado de estudos elaborados a fim de você representar melhor isso num desenho. Você basicamente pode entender a percepção de dois pontos de fuga como uma pessoa observando um objeto com uma das suas laterais tocando este plano de visão e você tem uma distância aqui e aqui você teria a linha do horizonte. Essa projeção lateral, você imagina com dois traços imaginários paralelos às arestas deste cubo. Estando paralelo às arestas deste cubo, você consegue identificar que aqui estariam os dois pontos de fuga nesse plano de visão em que ele enxerga. Só que isso aqui é uma projeção tridimensional, então eles precisariam pensar uma forma de desenhar isso aqui bidimensionalmente. Então, quando eles pensaram o desenho, eles imaginaram isso sendo achatado. Então, teríamos uma figura mais ou menos assim, aqui é uma linha do horizonte. Os dois pontos de fuga laterais, você teria que se basear aqui numa linha paralela ao observador. Tocando aqui nessa linha do horizonte, nós teríamos os dois pontos de fuga, mas a linha do horizonte está aqui. Aqui é apenas o ponto de medida real. Então, você projeta ela para baixo e aqui você tem os dois pontos de fuga da sua imagem. Isso aqui é a altura da medida real da caixa, você já tem. Você veria as arestas sendo arrastadas para este ponto de fuga daqui, este ponto de fuga daqui, este ponto de fuga daqui, este ponto de fuga daqui. E onde você veria o corte das laterais dessa caixa? Teria que projetar o limite do que ele enxerga, marcando dois pontos aqui, só que você está falando na linha do horizonte e, portanto, onde você tiver este corte nas laterais, você tem aqui a função do horizonte, você desce aqui para baixo, desce aqui para baixo, e aqui está a divisória perfeita da sua caixinha. A partir disso, você tem demarcado aqui perfeitamente as medidas laterais e, consequentemente, você bastaria puxar em direção aqui. Pronto, aqui você tem a sua caixinha perfeitamente projetada com dois pontos de fuga, uma explicação bastante simples e tranquila para você entender. Certo? Ok, eu tenho certeza que você não entendeu porcaria nenhuma do que eu fiz aqui. Deixa eu resumir essa história para você perceber melhor onde estariam esses dois pontos de fuga. Vamos voltar para um ponto de fuga muito simples. Imagine você numa sala com um chão de azulejos quadrados perfeitamente alinhados, mais ou menos como nesta foto aí. Simples de entender onde está o ponto de fuga e como está a projeção das linhas indo em direção à profundidade. Quer ver isso virar dois pontos de fuga e você entender onde estariam esses dois pontos? Faça as diagonais desses quadrados no chão. As diagonais dos quadrados vão dizer onde estão os dois pontos de fuga. Eu estou dizendo para você que um ponto de fuga e dois pontos de fuga diz respeito à maneira como você vê os objetos posicionados no seu espaço. Eles não são coisas diferentes. É o mesmo plano de visão num campo circular. Por isso que você pode, numa perspectiva de um ponto de fuga, ter um objeto inclinado com dois pontos de fuga. Por que um ponto de fuga e dois pontos de fuga não são coisas diferentes. É o mesmo campo de visão, é o mesmo plano de visão, apenas variando a posição dos objetos em relação ao observador. Ok, ok. Você deve estar já ficando um pouco confuso. Talvez você tenha assimilado aqui que um e dois pontos podem de fato ser a mesma coisa, apesar de serem tão diferentes, mas... Ah, e três pontos de fuga, Tiago? Três pontos de fuga é um negócio completamente diferente. Você tem uma distorção diferente de profundidade, de altura, olhando pra cima, olhando pra baixo. Esse daí não tem como você encaixar os dois pontos de fuga e nenhum ponto de fuga, porque é um negócio completamente maluco. É. Afinal de contas, com um e dois pontos de fuga nós temos distorções horizontais, mas não nas verticais. E faz todo sentido as direções verticais não terem distorções, já que o nosso campo de vista é circular. E, aliás, circular, entenda-se, uma esfera, e uma esfera, ela tem distorções e curvas somente nas laterais e nas alturas, não... Olhe pra esse desenho com três pontos de fuga. Muito bem. Agora olhe pra cima, pra algum móvel da sua casa, pra algum armário, pra geladeira, ou pra qualquer coisa que esteja pra cima. Muito bem. Onde está a linha do horizonte nesse desenho? Aqui. Quando você tem uma imagem com três pontos de fuga, o observador, quando ele olha pra alguma coisa, ele inclinou a cabeça pra cima, ou seja, ele virou o cone numa direção que não é nem perpendicular e nem paralela ao seu plano de gravidade, local onde ele está. mas os seus olhos não estão mais altos. Os seus olhos estão na mesma altura que eles estavam quando ele olhava pra frente. Significa que quando você olha pra cima e vê as coisas de maneira distorcida, as alturas tendem a ser percebidas com maior profundidade do que quando elas estão perfeitamente alinhadas com o solo. Então você passa a reparar que o seu campo de visão é de fato circular. ou esférico porque você possui distorções nas laterais e também nas alturas. O ponto do alto se chama zenith e o do chão se chama nadir ou nadir. Eu acredito que com a invenção da fotografia ela tende a captar as imagens dentro de um limite de uma área que ela é mais parecida com esse plano de visão que nós enxergamos. Então naquele momento em que você observa uma coisa com distorção as distorções de altura passam a ser mais perceptivas dada a sua inclinação. Mas o fato de você girar esse plano de visão isso não implica que as coisas e os objetos eles deixem de existir dentro do que você está vendo. E muito menos que zenith e nadir não estejam ali o tempo todo. Assim como eu mostrei o piso com azulejos de um ponto as diagonais mostram os dois pontos que estão lá o tempo todo. Os pontos zenith e nadir também estão lá o tempo todo. Partindo desse princípio nós temos isto. Quatro pontos de fuga laterais e das alturas. Esta cruz no meio esse eixo central que você está vendo é o centro da sua visão. O meio do cone do que você enxerga bem aqui no meio. Alinhado ao centro da sua visão você tem um tipo de uma esfera em que você tem projeções distorcidas nas laterais e nas alturas. Bem, quatro pontos de fuga então imaginados em nosso campo circular mas o ponto central continua aí. Este é o quinto ponto. Cinco pontos de fuga então nós temos isto. Também conhecida como perspectiva olho de peixe você tem tudo parecendo que está dentro de um aquário tudo redondo. Cinco pontos de fuga num desenho simula nada mais nada menos do que a maneira como você com os seus olhos enxerga o mundo. O desenho com um dois ou três pontos de fuga que você registra dentro deste frame parece um pouco mais palpável justamente porque ele representa a parte da visão em que você consegue capturar com seus dois olhos você não consegue focar a visão naquilo que está fora deste plano de visão mas num desenho você pode olhar para a lateral da folha e ver as coisas muito distorcidas por isso que dizem para você não desenhar as coisas muito próximas do ponto de fuga porque fica bem esquisito na verdade é como se você estivesse representando a sua mão ou ao que está aqui você não enxerga direito porque ele está fora do seu plano de visão então nós temos agora uma malha de perspectiva parecida com isso qual é a forma do olho humano mesmo? então podemos concluir que a maneira como você enxerga o mundo os objetos podem ser representados de diversas maneiras diferentes infinitas posições diferentes porém por mais simples que eles estejam em relação ao seu modo de ver ou mais complexo ou tortos ou para cima ou para baixo ou da maneira como você girar todas essas percepções são provenientes de um mesmo campo de visão circular e por mais que elas pareçam simples não quer dizer que as projeções imaginárias dos pontos alinhados com seus eixos de visão vertical ou horizontal não estejam aí e agora você pode entender um pouco mais esse paradoxo com a escada do asher em qualquer ponto que você olhe nesse quadro as coisas parecem fazer sentido você vê pessoas subindo e pessoas descendo no entanto se você olhar o todo tentar ver tudo ao mesmo tempo as coisas parecem não se encaixar mas ao mesmo tempo elas precisam uma das outras para que você consiga percebê-las esther era um mestre na representação da perspectiva e nessa brincadeira de como você pode perceber o tudo mas ao mesmo tempo você só consegue olhar para um um que vê tudo e o tudo que surge do um então na verdade são infinitas possibilidades de perspectivas que você pode desenhar e representar na sua arte mas são todas provenientes de apenas um único cone um único campo só que se ela é só uma como ela pode ser infinita porque um único campo pode ver infinitas perspectivas mas essas infinitas possibilidades só podem ser percebidas e representadas por um único campo e então estamos conversados por enquanto e se você quiser entender um pouco mais sobre como desenhar perspectiva que eu sei que é muita informação para esse vídeo aqui talvez você precise um pouco mais com calma eu convido você para conhecer o meu curso online no como desenhar ponto net lá eu tenho um módulo inteiro somente de perspectiva são oito aulas em que eu dividi em etapas bastante claras e objetivas em que eu vou passo a passo com calma cada etapa por etapa para que você não se embole e consiga assimilar melhor esses conceitos aos poucos a fim de você conseguir desenhar mais livremente o cenário e a angulação que você quiser está disponível no meu curso online além dele vários outros módulos e você tem acesso a todas as aulas que estão lá tem pessoas que vieram fazer o meu curso unicamente com o intuito de fazer este módulo de perspectiva só que ao invés de ganhar só esse módulo você tem acesso a todas as aulas que estão lá disponíveis para vocês então acessa lá porque tem sempre gente em horário comercial para te atender e lá a gente consegue ir com calma com lista de exercícios para você entender melhor todos esses conceitos vai lá e aí Obrigado.